Olá, muito bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. A gente começa falando que, nesta semana, o mercado externo renova as apostas de que o Federal Reserve vai cortar os juros este ano. Isso porque o relatório de empregos dos Estados Unidos de sexta-feira veio mais fraco do que o esperado e o presidente do Fed, o Jerome Powell, também manteve um discurso mais favorável ao afrouxamento da política monetária por lá. Enquanto isso, aqui no Brasil, os investidores aguardam tanto os balanços corporativos quanto a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que se reúne a partir de amanhã. A decisão será divulgada na quarta-feira, depois do fechamento do mercado. Para essa reunião, os investidores avaliam a possibilidade de uma redução no ritmo do afrouxamento monetário para 0,25 ponto percentual. E o mercado financeiro aumentou as expectativas para o PIB deste ano. É o que aponta o relatório Focus, divulgado há pouco pelo Banco Central. A projeção passou de 2,02% para 2,05%. As perspectivas de inflação deste ano também sofreram uma leve alteração, só que para baixo. O dado passou de 3,73% para 3,72%. A projeção do IPCA para o ano que vem, no entanto, subiu 0,04 ponto percentual, indo a 3,64%. As estimativas para a taxa Selic também foram alteradas, e muito. O número passou de 9,5% para 9,63% neste ano. O câmbio foi o único item analisado pelo Focus que não sofreu alteração. E as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul poderão suspender temporariamente pagamentos de dívidas e renegociar débitos com os bancos. A iniciativa foi comunicada pela Federação Brasileira de Bancos. Clientes afetados pelas cheias no Rio Grande do Sul deverão procurar as instituições financeiras. A medida faz parte de um pacote de ações emergenciais anunciadas pelos bancos. Segundo a FEBRABAN, os bancos estão preparados para proceder com a liberação do saque calamidade do FGTS. Eles também vão oferecer a estrutura das agências para recebimento de doações. Para auxiliar no socorro aos gaúchos, a entidade informou a doação de 6 milhões de reais da própria entidade e também dos bancos Itaú, Bradesco, Santander, BTG Pactual, Banco do Brasil e Caixa. As instituições financeiras também têm parcerias com entidades civis locais e estão mobilizando clientes e funcionários para doações às vítimas. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado e eu volto aos 5 para meio-dia com mais atualizações. Até lá!